Olá pessoal, vou mostrar pra vocês agora como fazer um broche com fuxico. Então, eu preciso de dois iguais. Vamos. Então, aqui estamos chegando no final. Vamos rematar e fazer um fuxico menor. Para colocar aqui por cima. Então, agora vamos fazer o outro fuxico menor para colocar aqui por cima. E já terminamos aqui o pequeno, o menor. Aí, nós vamos colocar ele aqui por cima. E isso aqui, eu estou fazendo um broche, mas pode colocar também na xuxinha, né? Fazer uma arnoite de cabelo. Fica muito bonitinho. As pérolas. O cheiro do mal vem a xibura. Aí, nós vamos pegando assim, em volta assim, para ele partir para uma florzinha. Bem, já estamos terminando. Vou colocar as pérolas. Aqui estão colocadas as pérolas. Agora, nós vamos colocar o alfinete. Agora, nós vamos colocar o alfinete. Vou colocar aqui a costinha dele. Pode colar também. Vou costurar, mas pode colar. Então, já está terminado. Então, já está terminado. Ó, foi colocado aqui na blusa. Pode escolher a cor, né? Pode dar a cor que quiser. No exemplo, essa blusa aqui, se abotoar esse botão aqui, vai ficar muito alto. E se deixar com o outro, vai ficar muito baixo. Então, nós colocamos o broche para ficar assim na altura que a gente quer. Ou pode colocar do ladinho também. Esse aqui foi bem grande, né? Para ficar melhor para um arranjo de cabelo. E lembrando que, para você saber o tamanho, né? Você tem que... Este aqui, por exemplo, 8 centímetros. Então, tem que cortar o dobro para ficar do tamanho, né? Tem que ser dobrado para ficar do tamanho que você quer. Ele diminui. Você corta e quando você faz, ele vem pela metade. Então, é isso aí. Fui. Péral. Entretendo. Fui. Fui, tenha um papal. Não sei não mesmo. Ou seja. Deixa eu te sentir. ...